Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo concernente ao curso de grego, que eu dou aí online, tá? E eu queria aqui falar sobre este curso, que as pessoas perguntam bastante como é o curso, como funciona, quanto tempo, quanto é a mensalidade, se é mensal, se não é, como é que funciona este curso, tá? Bem, a primeira pergunta que eu recebo é a seguinte, eu até anotei aqui, né? A primeira pergunta é a seguinte, quais materiais que eu uso para dar aula, né? Essa pergunta é muito importante e as pessoas deveriam perguntar sempre a quem lhe ensina grego, quem lhe ensina hebraico, quem ensina você alguma coisa, porque as pessoas que ensinam algo, ela tem que ter um fundamento, né? Para dizer, olha, eu trabalho com isso aqui, né? Então, demonstrar às pessoas como você trabalha. Isso é muito importante, essa pergunta eu responderei agora mesmo, né? Com o maior prazer. Bem, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar aqui a vocês alguns materiais que eu uso, tá? Concernente ao curso de grego. Bem, quando você chega em uma faculdade de grego, né? Para estudar grego, o Novo Testamento, o que que acontece? Você vai estudar por uma gramática, tá? Por exemplo, essa aqui. Essa gramática aqui, essa é a volume 1, né? Do James Swetner. E essa aqui é a volume 2. Então, você tem aqui o volume 2, o volume 1, tá? Do mesmo autor. Volume 1 e 2. Então, o que que acontece? Vamos pegar aqui essa volume 1. Essa gramática aqui, você vai estudar ela com o seu professor, né? Ele vai lhe mostrando aqui os pontos, como funciona e tal, 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 tal. Então, quando chegar no final, né? Pronto, você terminou a aula de grego concernente a essa gramática. Então, o que que acontece? Então, normalmente, uma faculdade trabalha dessa forma, né? Você vai estudar por uma gramática. Então, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho de uma forma diferente. Que forma é essa? Eu vou mostrar a vocês. Bem, eu me utilizo de várias gramáticas. Por que várias gramáticas e não apenas uma específica? Porque é o seguinte. Eu vou mostrar aqui a vocês outra gramática, essa aqui. Que é a gramática do Antônio Renato Russo, de grego. Essa gramática aqui, tem coisas que tem nessa gramática, mas que não tem nessa. E tem coisas que tem nessa, mas não tem nessa aqui. Então, o que que eu faço? Eu faço tipo uma fusão. Uma união das duas gramáticas. E aqui eu vou explicando como funciona. Porque esse autor aqui, ele não trabalha com exemplos. Isso é muito importante trabalhar com exemplos. Ele não trabalha nesta gramática. Então, se um iniciante de grego for trabalhar com essa gramática sozinho, Ele vai ficar mais perdido do que cego em tiroteio. Porque ela não é uma gramática que trabalha com exemplos. Ela fala lá, acabou-se. Tá? Às vezes ele dá aqui um exemplo aqui, mas ela é muito resumida em questão de exemplos. E isso prejudica demais o aluno. Tá? Então, o que que eu faço? Esse aqui não trabalha com exemplos. Tá? Esse aqui dá alguns exemplos. Então, eu pego os exemplos desse. E vou unindo as duas gramáticas sempre. Tá? Então, as coisas que não tiverem nessa, se você apenas aprendeu grego nessa, Vai ter coisas nessa que você nem viu nessa. Então, o que que acontece? No meu curso vai as duas juntas, né? Eu faço uma matéria com base nessas duas. Aqui, tá? Logo de cara, né? E, claro, né? Eu, às vezes, uso a volume 2 para fazer algumas pesquisas. Então, aqui eu já tenho três gramáticas que eu gosto muito de trabalhar. Uso também a gramática do Taylor, tá? Essa gramática aqui, tá? Do Taylor do Novo Testamento. É uma gramática boa. Gosto muito dela, tá? Então, o que que acontece? Quando não tem algo, Quando essa gramática aqui, ela não especificou algo, Ele deixou em aberto, deixou algo sem explicação, Eu vou pesquisar nesta gramática aqui. Quando essa também não fala, eu vou pesquisar nessa. E, assim, eu vou sair pesquisando em diversas gramáticas aquele mesmo assunto. Porque, às vezes, os gramáticos, eles não explicam bem. E acaba deixando ali um vácuo da qual você fica. E agora? Como funciona isso aqui? Que eu não tô entendendo nada. Um fala uma coisa, o outro falou quase a mesma coisa, Ambos não explicaram nada. Então, eu uso também a gramática do Taylor. Essa aqui, tá? Pra que eu uso? Porque eu uso quatro gramáticas, né? Que eu já mostrei a vocês aqui com essa do Taylor. Por causa disso que eu acabei de explicar. O que não tiver em uma, eu vou pesquisar na outra. Então, um autor, ele sempre trabalha dando mais um detalhezinho a mais do que outro. Então, eu trabalho desta forma, tá bom? Então, uso também, uso também a gramática do Lourenço Stelio Rega e Johanne Bergman. Essa gramática aqui, eu gosto muito dela, bastante, né? Eu uso muito essa gramática porque ele trabalha com exemplos. Claro que ele não dá vários exemplos, né? Mas ele dá, ele dá, eles, né? O Lourenço Stelio Rega e o Johanne Bergman, eles dão exemplos, né? Então, o que é que eu pego os exemplos dele, junto com aquelas ali, faço um material bacana, né? Para o pessoal aí que estuda grego, que estudam grego comigo, né? Uso também a gramática do Novo Testamento do Ezequiel Soares, que é essa gramática aqui, tá? Ezequiel Soares, né? Eu uso bastante ela. Então, veja que eu trabalho aqui com diversas gramáticas, né? Do grego. Então, tem coisas que o Ezequiel fala aqui, que nenhum fala ali. Isso prejudica demais quem está estudando grego, porque ele não vai adquirir bastante coisa. Tem que sair procurando em outra gramática, em outra, ele corre para outra e tal, e fica aquela agonia. Então, quando eu pego um assunto, eu trabalho com essas gramáticas, que eu mostrei aqui a vocês, né? E faço uma matéria. E também trabalho com outros materiais, concernente ao grego, que não são gramáticas. Outros materiais. Também trabalho com esta gramática aqui. Ela é uma gramática mais avançada, tá? Essa gramática aqui é a do Daniel Beualassi. Essa gramática aqui, ó, do Novo Testamento do Grego. É uma sintaxe, né? Da língua grega. Bem, essa gramática aqui é um pouco avançada. Então, o que é que eu faço? Um iniciante de grego, se ele for estudar por essa gramática aqui, ele não vai entender nada. Por quê? Porque ela é muito avançada. Ela é uma gramática mais para quem está... Quem quer mais se especializar, se aprofundar mais no grego e tal. Então, ela é mais concernente a isso, né? Ele vai aqui comentando versículos, alguns problemas de traduções e etc. Tá? Então, é uma gramática mais avançada, ok? Mas eu uso ela em alguns casos, né? Quando eu vou fazer algumas pesquisas, da qual que eles não mencionam. Eu vou pesquisar em uma gramática mais avançada, da qual essa aqui. Da qual eu não indico a você que está iniciando o grego e iniciar por essa gramática. Porque você não vai entender nada e vai ficar muito, muito confuso. Se quiser fazer o teste, é só comprar e estudar por essa gramática aqui, tá? Então, eu trabalho com essas gramáticas aqui. Ainda tem outras gramáticas, como o William de Maus. E, bem, então eu pego essas gramáticas, trabalho com outros materiais, tá? Concernente a buscar palavras no grego que tragam exemplo daquilo que eu estou explicando, tá? Então, isso é muito bom. Alguns dicionários também que eu trabalho para dar significado, né? Das palavras e etc. Trabalho com esse lécio aqui, tá? Do grego, do Edwarden Robson, né? Esse aqui. Trabalho também com o dicionário Vine, né? De grego e hebraico, né? Muito bom também. Trabalho com o léxico grego do Novo Testamento, esse aqui, tá? Eu gosto bastante dele. E também com a Bíblia Palavra-Chávida, onde ela tem a concordância de grego de James Strong. Trabalho também com o Novo Testamento grego, né? Eu mostro aqui a vocês, tá? Esse aqui, que é o Novo Testamento grego interlinear, majoritário. Ele ajuda bastante quando eu vou trabalhar com a gramática. Eu acho que vou dar exemplos, né? Eu vou aqui pesquisar aqui algum exemplo que tenha, da qual foi falado na gramática, mas que os gramáticos eles não dão. Então eu vou lá pesquisar algo mais além do que nas gramáticas, né? Para dar exemplo, claro, né? E também tem esse aqui, né? Que é o Novo Testamento grego interlinear, baseado no texto mais antigo do Novo Testamento. Esse é por Wilson Schorz, tá? Que é um consultor de traduções bíblicas. Então, pessoal, esse aqui é o meu material da qual... Esse e outros que eu não trouxe aqui, se não ia ficar muita coisa aqui cheio, né? Então não daria para eu trazer tudo, tá? Então, eu trabalho com esses aqui e mais materiais que eu tenho lá dentro, concernente ao curso de grego, certo? Há uma pergunta também, eu até anotei aqui, a outra pergunta é a seguinte, vou pegar aqui, é quanto tempo dura o curso? Bem, o tempo de duração do curso é o seguinte, quando você entra em uma faculdade, vou dar aqui um exemplo, O que que acontece? Vamos supor que você estude todos os dias, de segunda a sexta, uma hora e meia por dia. Então, na faculdade você vai ter um tempo limite para você estudar. Então, eles vão saber o que é a data que você termina. Três meses o básico, tá? Comigo não é assim. Por quê? Porque o material você pode estudar de manhã, pode estudar de tarde, pode estudar de noite, tá? Pode estudar a hora que você quiser, não é um horário restrito, tá? Ah, eu vou estudar quantas horas. Quantas você quiser, aí quem vai decidir é você. Então, o que você poderia aprender em três meses o básico, você pode aprender em dois meses, dependendo do seu empenho. Então, também não é sair correndo e depois não aprender nada, né? Tem que ir pegando ponto a ponto, como funciona, com calma, nada se faz nas carreiras, tá? Então, o tempo aí, normalmente, quem vai dizer é a pessoa mesmo que está estudando, porque eu especificamente não irei saber quanto tempo você pode estudar por dia, ok? Quanto custa o curso? O curso, ele custa R$30,00 por mês, ok? R$1,00 por dia. É, as pessoas pensam que, eu cobro aqui, R$30,00 é caro. Gente, um curso de grego, ele é normalmente R$80,00, R$100,00 a R$150,00. Tem pessoas aí que é até R$200,00 no curso de grego. Um básico, você vai estudar três meses, dando R$100,00, R$200,00 ou sei lá quanto, tá? Então, aqui você vai pagar R$30,00 por mês, né? Um valor mínimo, tá bom? E garanto que, de fato, você vai aprender o grego, tá bom? O trabalho de um professor, seja ele do que for, português, inglês, história, deve ser muito bem recompensado. Não digo isso por mim, mas por qualquer professor. Seja você que esteja aí vendo este vídeo. Se você ensina grego, hebraico, o seu trabalho merece, sim, ser bem recompensado. Porque só você e eu sabemos como é, como é duro, como é difícil ensinar uma língua como o Novo Testamento. O grego é difícil. É paciência, você tem que elaborar matéria, você tem que ter muito tempo. Por exemplo, ontem foi domingo, né? Hoje é o quê? Segundo, ontem foi domingo. Ontem eu passei o dia todinho ali escrevendo uma matéria para o pessoal do curso que estão estudando comigo. Eu passei ali no mínimo umas oito, oito horas. No mínimo eu escrevo de seis a oito horas por dia, né? Então, requer muito tempo, muito esforço, paciência, muita pesquisa e muita dedicação a isso, tá? Então, ainda eu estou cobrando o valor mínimo para você. Tem vídeo aula, como é o material, PDF? Bem, vídeo aula tem. Inclusive, é aqui mesmo no YouTube. Eu tenho um canal restrito, do qual só acessam os alunos de grego, tá? É como se ele não existisse, tá bom? Para as outras pessoas. Só quem está estudando, eu passo um link e só por aquele link você consegue entrar, tá bom? Como é o material PDF, sim. Eu escrevo a matéria, transformo ela em PDF, envio para o seu WhatsApp ou o seu e-mail. Se você quiser imprimir, você imprime, como algumas pessoas fazem. Elas pegam a matéria e imprimem e ficam com a matéria em casa, tá? Então, você vai ter uma matéria e você vai ter as vídeo aula também, tá bom? Tem certificado? Tem. O certificado, eu estava conversando com um amigo meu que também é professor de grego, o doutor Euler Lopes, do qual ele tem um instituto bíblico. E eu perguntei a ele se ele poderia emitir certificado para os meus alunos. Ele disse que sim, né? O valor é R$70,00 o certificado, tá? No final do curso, se você quiser pegar. Se você quiser pegar só o básico, o médio, avançado, enfim. Quem vai saber é você. Dependendo se do seu empenho, faz uma prova, né? Diretamente pelo doutor Euler. Ele passa uma prova e você faz. Se você passar, você pega o seu diploma. É muito bonito o diploma. Grande. E é muito bem trabalhado. Ele tem um ótimo trabalho aí também, tá? Agora tem uma pergunta. Mas eu não sei português. E agora? Como fica? Bem, se isso é um argumento de não vou ajudar grego, porque eu não sei português, eu nem estaria aqui. Primeiro porque quando eu comecei a estudar grego, eu não sabia nem qual era a diferença de verbo para substantivo. De substantivo para adjetivo. Se alguém chegasse para mim, o que é um verbo? Eu não sabia falar. Olha, o que é um substantivo? Eu não sabia falar. O que é uma conjunção, uma preposição, um pronome reflexivo? Enfim, eu não sabia falar. Tá? Será que existe alguém pior do que eu ainda? Então, eu não desisti. Foi por causa do grego que o meu português melhorou bastante. Não sou nenhum professor de português, tá? Mas, foi por causa da língua grega que eu me dediquei ao português, a estudar a gramática do português. E isso melhorou demais. Depois eu aprendi substantivo, verbo, pronome. Aprendi essas coisas todas. E hoje eu sei do grego porque eu aprendi também o português. Então, quem sabe se isso não seja um gatilho para ativar você a estudar também o português e aprender também a nossa língua, que também é uma língua fantástica. Então, não coloque dificuldades para aquilo que você quer. Ultrapasse eles. Você consegue. Se eu consegui, eu que não sabia de nada, eu consegui. Por que você não consegue? Consegue sim. Basta você querer. Tá bom? Ah, qual a importância de se estudar o grego? Eu vou falar em outro vídeo a importância. Vou mostrar a vocês quanto é importante estudar o grego do Novo Testamento. Hoje temos aí diversas pessoas que ensinam, que trabalham com o ensino, ajudando pessoas a tirar dúvidas e não sabem grego. É um problema. Porque quando, ah, qual é a tradução correta? E aí? Você vai ficar, não sei. Então, você pode aí, com este curso, esse pequeno valor, você pode aí me ajudar, inclusive ajudar diversas pessoas a permanecer na fé e ajudar diversas pessoas a tirarem suas dúvidas concernente às traduções do Novo Testamento que temos e concernente à língua grega. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou deixar aí no link, tá? Na descrição, aqui abaixo, o meu WhatsApp, que é se você quiser falar comigo, a página do meu Facebook e o meu Facebook, se você quiser entrar em contato comigo também. Beleza? Então, espero aí ter respondido às dúvidas que vocês estavam me perguntando concernente a isso, tá? E quem quiser estudar o grego, é só falar comigo. Beleza? Então, como vocês viram, eu trabalho com fundamentos, tá? Com gramáticos sérios, com gramáticos que tiraram o seu tempo, a sua vida, para escrever essas gramáticas, tá? Para lhe ajudar, ok? Então, é isso aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aí E aí